Olha aí como está agora a rua Porto da Pólvora, os trabalhos estão acontecendo aqui na rua Porto da Pólvora, no bairro Cangalheiro. Essa rua aqui era intrafegável, ou seja, quando chovia ninguém nem saia de casa, aqui tinha muita lama e olha só já está, já foi feito o aterro, a rua já está bem alta realmente. E agora vem o calçamento, olha só como está ali o pessoal trabalhando da Secretaria de Infraestrutura, o prefeito já esteve aqui agora há pouco, o prefeito Fábio Gentil, com o secretário Murilo Novaes e mostrando aqui, a gente está mostrando aqui para você como estão aqui os trabalhos desta rua que está sendo pavimentada agora. O trabalho está sendo feito com o paralelepípedo, que é um calçamento de resistência para períodos chuvosos e também o trabalho está sendo realizado aqui pelos profissionais. E olha só, a rua já está ganhando forma, olha só, dá uma caminhada aqui para mostrar como está sendo feito aqui o serviço. Caminhar aqui sobre a rua, realmente aqui está uma grande transformação, está acontecendo aqui no bairro Cangalheiro, principalmente aqui na rua Porto da Pólvora. A rua aos poucos vai sendo feita, os trabalhadores aqui, olha só, a gente vai mostrando aqui, aqui a parte já do cimento aqui, para poder compactar direitinho, já está sendo feita. aqui a gente está avançando, olha só como era essa parte que já foi feita antes, olha só, era mais ou menos assim. Olha, essa parte aqui ainda vai avançar até a chegada lá no final, mas essa parte aqui que já foi feita, ela era assim. Tinha muita lama, muito capim e a rua está avançando para lá, mas olha só o trabalho que já está sendo feito aqui, a rua está sendo transformada realmente, está ficando bonita, a criança ali, aqui vai dar para a criançada brincar também, olha aí, tudo bom, realmente está ficando, está ficando diferente a rua aqui, qual o seu nome? Marilene, Marilene de que? Marilene, realmente aqui está virando outra, é da água para o vinho realmente, a transformação aqui, né? Verdade. Aqui você já mora quanto tempo aqui já, tem ideia? Desde criança, desde criança, ou seja, tem quase mais de 22 anos, realmente aqui. Comparado ao que estava realmente, estava mostrando ali, ali, era mais ou menos igual está ali, né? É muito capim, lama, realmente há uma transformação muito grande, muito obrigado, viu? Está feliz aí? Não só ela, não só ela, mas também outros moradores, olha só, rua Porto da Pólvora, essa imagem realmente é histórica aqui, no Cangalheiro, a população aqui está em festa realmente, que é um trabalho que vai repercutir muito na saúde também das pessoas, que vai evitar muitas doenças também, né? Está aí, o trabalho sendo realizado, rua Porto da Pólvora, grande sonho aqui da comunidade do bairro Cangalheiro, está sendo realizado aqui em Caxias.